A Assembleia Legislativa vai destinar recursos para a revitalização da Praça Tancredo Neves, no centro de Florianópolis. Nesta quarta-feira foi assinado um convênio para a elaboração do projeto do espaço, que está localizado entre a LESC, a sede do Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado. Conhecida também como Praça dos Três Poderes, a intenção é construir no local um estacionamento, lanchonete, cafeteria e área de lazer arporizada e iluminada, com estrutura para espetáculos ao ar livre. Nós temos no plano de trabalho até 12 meses para ter todos os projetos executivos, projetos de engenharia prontos. Nós vamos tentar antecipar um pouco esse prazo, mas concluído os projetos e licitada a obra, essa é uma obra que, pela sua complexidade característica, é uma obra para mais ou menos dois anos, dois anos e poucos de conclusão. Então, eu espero que nos próximos dois, três anos a gente possa entregar esse equipamento para a cidade. Como eu disse nas minhas palavras, no interior, quando alguém vinha falar, quando o delegado-geral, de um local que não estava sendo bem aproveitado, ou que estava sendo utilizado por elementos da criminalidade, Eu sempre disse, esse local tem que ser iluminado, criado oportunidade, banco, recriação, levar a família a participar. Esse novo equipamento vai permitir ações sociais, culturais, vai desenvolver, vai dar vida ao centro de Florianópolis. Além do parlamento catarinense, fazem parte da iniciativa ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas, que devem fazer a contribuição de 45 milhões de reais ao todo para os cofres do governo do Estado, para viabilizar as obras. A conjugação de esforços do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Tribunal de Contas e do município de Florianópolis. Esse é o primeiro aspecto mais importante. O segundo é o que vai redundar essa parceria. Um equipamento urbanístico muito importante para a cidade que hospeda os poderes do Estado e, portanto, foi uma contribuição importante dada por esses órgãos, por essas instituições, para aquelas pessoas que frequentam, milhares e milhares de pessoas que diariamente frequentam por ali, terão, quando entregue a obra, um espaço importante do ponto de vista cívico, do ponto de vista também de melhorar a qualidade de vida, de melhorar até a mobilidade na cidade.